Olá a todos, aqui é o Vitor do Canal, o Mundo Astronômico, bem-vindos a mais um vídeo e a série Constelações. Falaremos hoje sobre a constelação da girafa, que poucas pessoas conhecem, e é uma constelação incrível, principalmente dá para observar ela no hemisfério norte, mas é uma constelação interessante para a gente saber aqui no sul também. Então já deixe seu gostei, se inscreva no canal, clique no sininho para receber todas as notificações, tem vídeo quase todo dia, e hoje esse vídeo super rápido sobre a constelação da girafa. Essa constelação é uma constelação grande, grande, bastante grande, mas é difícil de identificar no céu. Como eu falei, ela é mais identificável no hemisfério norte, porque ela é próxima do polo. Não está no polo, mas ela é como se fosse dar uma volta no polo celeste norte. Então aqui do sul é meio complicado de observar essa constelação, mas é uma constelação show de bola. Temos nessa constelação um aglomerado aberto, de fácil identificação, até mesmo com binóculo ou com telescópio amador, que é a NGC 1502, um objeto do catálogo NGC, um aglomerado aberto. Temos também como se fosse uma cascata de estrelas, que é bem interessante de observar, eu não conhecia, é chamada Cascata de Campbell. Dá para ver até de binóculo, é uma cadeia de estrelas bem diferente, vale a pena tentar observar, ou se não der, por causa do que, só lá no norte, buscar na internet é bem interessante, a Cascata de Campbell. E é isso pessoal, falamos bem rapidamente sobre essa constelação da girafa, que é grande, mas difícil de identificar, e é mais lá no norte que você consegue observar essa constelação. E nela a gente tem aquela, alguns aglomerados abertos, uma cadeia de estrelas, a Cascata de Campbell. É uma constelação interessante. Então já deixe seu gostei, já se inscreva no canal, clique no sininho para receber todas as notificações. Temos vídeos quase todo dia, e hoje falamos de uma forma bem rápida sobre a constelação da girafa. Valeu pessoal, até o próximo vídeo. Valeu!